Mais de 30 hospitais universitários vão receber 27 milhões de reais para reforma, modernização e compra de medicamentos. Rede Pública de Saúde vai oferecer remédio para o tratamento de autismo no ano que vem. E veja também, micro e pequenos empresários que querem aderir ao Super Simples podem fazer a opção a partir de novembro. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Representantes da Etiópia estão aqui no Brasil para conhecer de perto a experiência brasileira na área do saneamento ambiental. 3.500 projetos já foram selecionados para receber recursos da Lei Rouanet de incentivo à cultura. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Viajar no mundo da ciência e tecnologia. Entre os dias 13 e 19 de outubro, Brasília vai ser sede da 11ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O repórter Leandro Larcontem os detalhes. Olá, Renata. Boa noite. Mais de 70 instituições de ensino e pesquisa devem participar da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O prazo para que essas instituições se inscrevam termina no dia 23 desse mês. Aqui ao meu lado está o Coordenador-Geral da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, Douglas Falcão, que tem mais informações para a gente. Boa noite, Douglas. Ainda existem vagas para as instituições se inscreverem nessa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia? Sim, ainda existem vagas. Nós estendemos o período de inscrição das instituições até o próximo dia 23. Então, se você pertence a uma instituição de pesquisa, de divulgação, um Instituto Federal de Educação, uma escola de ensino médio ou até mesmo uma escola de ensino fundamental, se você tem um trabalho de divulgação de ciência e tecnologia relacionado ao tema Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social, você é muito bem-vindo como instituição, basta acessar o nosso site e fazer o cadastramento. Queria que o senhor falasse também um pouquinho sobre o tema desse ano, da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, o objetivo da temática desse ano é mostrar para a população em geral como a ciência e a tecnologia têm um compromisso imediato com o desenvolvimento social. Então, a gente quer abordar projetos, conteúdos de ciência e tecnologia que mostrem para as pessoas que a ciência e tecnologia podem melhorar a nossa qualidade de vida. Então, são projetos na área, por exemplo, da mobilidade urbana, questões relacionadas à saúde, questões relacionadas a técnicas de ensino, todas as questões de ciência e tecnologia que têm ligação direta com o nosso cotidiano e que podem trazer uma melhora de qualidade de nossas vidas. Esse é o nosso objetivo esse ano. Qual que é a importância para o estudante ir lá participar da feira, seja como expositor ou apenas para ir ali acompanhar? Qual que é a importância para esse estudante participar da feira, da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia? Olha, a gente tem visto que isso, por incrível que pareça, pode mudar o destino desses jovens. Muitas das vezes eles vão simplesmente como visitantes e aí eles conhecem pesquisadores, conhecem outros alunos que são capazes de falar de ciência e tecnologia e eles percebem que, primeiro, se um outro aluno parecido comigo pode falar de ciência e tecnologia, eu também posso. Se ele já tem uma familiaridade com ciência e tecnologia, ele pode conhecer pesquisadores que podem dar mais detalhes sobre uma nova carreira. A gente tem hoje o jovem brasileiro com, às vezes, o desejo de se tornar um jogador de futebol, a menina quer se tornar uma modelo, mas existe um outro tipo de profissão que está ao nosso alcance, que é fazer de ciência e tecnologia uma carreira de vida. E lá na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o jovem pode conhecer tanto jovens que fazem ciência e tecnologia como pesquisadores experientes e isso é uma interação muito bacana. Então, traz para esse jovem a oportunidade dele, de repente, descobrir um talento que ele nem sabe que tem. Exatamente, descobrir um talento ou até mesmo simplesmente passar a se interessar em ciência e tecnologia e passar a interagir melhor com ciência e tecnologia. Então, a Semana Nacional pode tanto despertar uma vocação em um jovem ou pode simplesmente fazer com que um jovem possa se relacionar melhor com ciência e tecnologia e ser um cidadão mais completo no mundo de hoje. Muito obrigado, coordenador, pela entrevista. Lembrando que todas as informações sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia estão disponíveis na internet. Renata. Obrigada, Leandro, pelas informações. Mais de 900 mil alunos participaram neste fim de semana da segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Com a competição, a ideia é incentivar o estudo da matemática e revelar talentos. Neste sábado, em Taguatinga, cidade 25 quilômetros distante de Brasília, os alunos participantes se sentiram preparados para o desafio nacional. Eu procurei lá na apostila da Olimpíada, aí eu vi o que ia cair na prova. Eu estudei bastante. Minha professora de matemática deu uma prova extra para mim e para minha amiga da minha mesma sala estudar. Eu estudei na classe mesmo, com os professores, com meus amigos. As provas da Olimpíada foram aplicadas em mais de 9.200 locais. Os estudantes de aproximadamente 41 mil escolas públicas do ensino fundamental e médio tiveram três horas para responder até oito questões. Ainda foi preciso exibir os cálculos e o raciocínio usados para resolver a prova. Fora das salas de aula, os pais e responsáveis estavam na torcida pelo bom desempenho dos alunos. Eu vejo que é um bom futuro para ela, né? Ela ter mais conhecimento, aprender mais e ter oportunidade que eu não tive. O pai dele, né? Que sempre gostou de matemática e não teve oportunidade. Sempre incentivou ele bastante. Nesta décima edição, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas vai premiar 6.500 estudantes. Não só a Bolsa de Iniciação Científica, que é no valor de 100 reais mensais durante um ano, mas também a Bolsa de Mestrado, para no dia que eles ingressarem na universidade, ter uma Bolsa de Estudos já garantida, coisa que muitas pessoas tentam e não conseguem. Neste sábado, pela primeira vez, professores da Rede Pública de Educação fizeram a prova de habilitação no programa OBMEP na escola. A iniciativa tem o objetivo de melhorar a qualidade do ensino de matemática no Brasil e estimular o uso dos materiais da Olimpíada nas atividades educacionais. Serão convocados para o programa OBMEP na escola mil professores habilitados das redes municipais e estaduais de educação pública de todo o país. A partir de março de 2015, eles vão realizar atividades extra-classes, que vão contribuir para a formação continuada desses professores. Com a dimensão do Brasil, existem professores leigos, existem professores altamente capacitados. Então é necessário universalizar melhor essa formação e atender as demandas dos alunos. Quase 28 milhões de reais foram liberados hoje para 32 hospitais universitários federais. O recurso faz parte do Programa Nacional de Reestruturação dessas instituições. A verba é usada, por exemplo, para a contratação de obras, serviços, compra de equipamentos e medicamentos. Desde o início do ano, 625 milhões de reais já foram disponibilizados para o programa. E para cirurgias eletivas, como catarata, tratamento de varizes e retirada de amígdalas, foram liberados 41 milhões de reais. No ano passado, a Agência Nacional de Energia Elétrica recebeu mais de 88 mil reclamações. Para a ANEEL, os números, mais do que uma radiografia de como está o setor, servem de base para melhorar a prestação dos serviços de energia elétrica em todo o país. A moradora de Brasília, Lourdes Maria, quase perdeu um negócio por um problema de falta de energia elétrica. Ela alugou um apartamento para um grupo de estrangeiros durante a Copa do Mundo e solicitou na concessionária a ligação da energia no local. A profissional de segurança foi informada pela atendente que o imóvel estava localizado em uma área rural e, por isso, a ligação da energia só poderia ser feita após uma vistoria técnica. Mas, na verdade, o apartamento fica no centro da capital federal. O meu estado de desespero e os prejuízos iam ser muito grandes. E a questão do compromisso com a outra pessoa. Reclamações como a de Lourdes são recebidas todos os dias pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que publica anualmente o balanço das queixas. Entre os problemas relatados pelos clientes estão a interrupção do fornecimento de energia e a cobrança indevida. Em 2013, foram recebidas quase 88.800 reclamações na ouvidoria da ANEEL, enquanto as ouvidorias das concessionárias de energia registraram mais de 26 milhões de reclamações. Entre as regiões, a Sudeste recebeu o maior número, mais de 50 mil. O Nordeste vem em seguida, com quase 16.800 queixas. No terceiro lugar está o Sul, com quase 8.700. O Norte registrou quase 6.200 reclamações. E o Centro-Oeste, quase 6.000. A partir das informações recebidas pela ouvidoria, a ANEEL consegue planejar melhor as ações de fiscalização e fazer as mudanças necessárias nas regras de prestação do serviço. Os dados de 2012 revelaram, por exemplo, uma grande quantidade de reclamações relacionadas ao atendimento prestado pelas concessionárias de energia elétrica. A ANEEL, então, mudou a regra e exigiu mais atendentes. O resultado veio na publicação de 2013. 34% de queda no número de queixas relacionadas ao atendimento. Toda reclamação é bem-vinda. E mesmo que seja uma reclamação que a gente não considere procedente, ela alimenta o nosso banco de dados, ela ilustra as ações que a ANEEL deve adotar, no mínimo, ações de comunicação que devem ser melhoradas para que os consumidores conheçam melhor os seus direitos. Uma nova expedição à região do Araguaia foi iniciada este mês pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Até o dia 25, serão feitas escavações em busca de restos mortais de desaparecidos políticos. A operação dá uma continuidade ao trabalho iniciado em 2012. Para garantir a transparência, os familiares de desaparecidos da guerrilha do Araguaia foram convidados a participar. Além disso, uma equipe de fotógrafos e cinegrafistas registram a expedição. O que fazer com as lâmpadas queimadas ou inutilizadas? Uma consulta pública que foi aberta hoje quer que a sociedade dê sugestões de como melhorar as regras de descarte destes produtos. Tudo de olho na preservação do meio ambiente. O descarte de lâmpadas no lixo comum pode trazer riscos à saúde das pessoas e danos para o meio ambiente, já que na composição destes produtos, há substâncias que podem ser tóxicas. Por isso, o descarte deve ser feito nos locais adequados. Isso já acontece no Distrito Federal, onde moradores contam com pontos de coleta para descartar as lâmpadas. A gerente de meio ambiente da Companhia Energética de Brasília, Olga Salles, fala sobre os riscos do descarte inadequado. Embora essa lâmpada seja mais econômica e mais eficiente e tenha um baixo custo, ela tem um risco sério que é o mercúrio. Que se ele é acumulado no organismo, ele vai prejudicar e ele se acumula naturalmente. E para o meio ambiente, uma coisa é uma lâmpada. Mas imagine 8 mil, 10 mil, 20 mil lâmpadas. Contamina o meio ambiente, os córregos que estiverem próximos, os animais e as pessoas também. As embalagens de alimentos, bebidas e objetos representam 30% do lixo produzido diariamente. Esses materiais também devem ser descartados em pontos de coleta. Segundo Zilda Veloso, diretora do Ministério do Meio Ambiente, as regras sobre o descarte vão ser aperfeiçoadas, tanto para embalagens em geral, quanto para as lâmpadas. Essas duas propostas, de acordo, ficam em consulta pública por 30 dias, aguardando as contribuições da sociedade como um todo. E após esse período, elas deverão ser analisadas pelo Ministério do Meio Ambiente e então aprovadas por um comitê de ministros, aprovadas e assinadas. Ao assinar, vamos ter um prazo de 3 a 6 meses, para que os setores, os fabricantes, os importadores, distribuidores e comerciantes comecem a disponibilizar pontos de coleta. A população já pode enviar sugestões. O prazo vai até 15 de outubro. As contribuições devem ser feitas pela internet no site www.governoeletrônico.gov.br na sessão Consulta Pública. A Rede Pública de Saúde vai passar a oferecer a Risperidona, medicamento usado para tratar os sintomas do autismo. O remédio ajuda a diminuir as crises de irritação e agressividade, sintomas comuns em pacientes com a doença. A estimativa é de que o tratamento esteja disponível a partir do início de 2015 e que atenda cerca de 19 mil pacientes por ano. Mais de 140 atividades ligadas à área de serviços foram incluídas no Super Simples, o sistema de tributação que unifica impostos e diminui a burocracia das micro e pequenas empresas. Com isso, médicos, advogados, fisioterapeutas e outros profissionais vão poder economizar até 30% em impostos. A fisioterapia atua junto à medicina, enquanto uma salva vidas, a outra reabilita as pessoas. São profissões do chamado setor de serviços. Parte desse setor já estava no Simples Nacional, como hotéis e restaurantes. Agora, com o Super Simples, outras categorias profissionais, como a área de saúde, poderão aderir ao regime simplificado de pagamento de impostos. É a chamada universalização do sistema. O que importa é ser simples pelo tamanho. A lei definiu o tamanho. 3 milhões e 600 é o teto de faturamento. Quem faturar 3 milhões e 600, não importa o setor em que esteja, é simples. A fisioterapia é uma das 142 categorias profissionais que vão estar no Super Simples a partir de janeiro do ano que vem. Com a adesão, as empresas que representam essas categorias vão pagar uma carga tributária mensal, que pode variar de 16,93% a 22,45%, dependendo do faturamento bruto por mês. Um dos maiores benefícios é a desburocratização, como a oferta de empregos, regularização das empresas e o maior benefício é quem vai ter a nossa população, porque assim nós vamos poder oferecer um serviço mais qualificado, que a gente vai poder estar investindo mais em educação permanente para os prestadores de serviços de fisioterapia. Quando a empresa não faz parte do Simples Nacional, paga oito impostos de forma separada, além da contribuição ao INSS, que varia conforme o tamanho da folha de pagamento. Quanto maior o número de funcionários, mais vantagens tem o empresário em optar pelo Super Simples, já que a economia é proporcional. A empresa que adere ao Simples, ela tem uma vantagem tributária, uma economia tributária muito grande. De aproximada, na média, uma empresa do Simples, ela tem uma economia de 30% de tributos. A OAB de São Paulo orienta os advogados a fazer as contas para ver se vale a pena aderir ao Super Simples. Ele vai ter que vir para o universo que ele não compreende bem, que é procurar um sócio, constituir uma sociedade, ter uma burocracia, mas ela é muito simples. Passada essa fase inicial, ele vai ter duas consequências. Ele vai vir para a legalidade plena, vai ter uma carga tributária suportável, é lógico, vai depender de caso a caso, depende de despesas, depende de número de funcionários, mas de modo geral ele vai ter uma carga tributária que pode reduzir pela metade do que seria devido. Ele vai conseguir, então, o que? Essa legalização, que é uma cidadania mais plena, e vai conseguir diminuir a carga tributária. O empresário que quiser optar pelo Super Simples tem do dia 3 de novembro a 30 de dezembro para fazer a mudança. A opção deve ser feita somente pelo endereço eletrônico da Receita Federal. Representantes do governo da Etiópia estão aqui no Brasil para conhecer a nossa experiência na área de saneamento ambiental. A ideia é que as experiências brasileiras, principalmente as da região nordeste, possam ser adaptadas para a realidade do país africano. A intenção do governo da Etiópia é adaptar a experiência brasileira na área de água e saneamento básico à realidade do país africano. Além de Brasília, os representantes africanos também vão ao Ceará para conhecer de perto a experiência brasileira nessa área. A Etiópia, por conta das questões geográficas que o Nordeste se assemelha à região geográfica da Etiópia, possa também ter percepção de como o Brasil tem trazido soluções para essas regiões. Ainda segundo o secretário executivo do Ministério das Cidades, entre os programas desenvolvidos aqui e que podem ser adaptados para a Etiópia, está o Plano Nacional de Saneamento Básico, que faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. As políticas do Brasil na área do saneamento são muito bem constituídas. Então, as ações cinéticas entre governo federal, governo estadual e governo municipal têm trazido a melhoria do IDH nas regiões do Brasil. A Força Nacional de Segurança Pública vai atuar por mais seis meses em Rondônia. A medida busca manter a ordem pública na região do Vale do Jamari, que fica no norte do estado. Há três anos, a Força Nacional atua na área. É a Operação Defesa da Vida. O trabalho é para prevenir e diminuir crimes, como homicídios e roubo. Desde a criação da Força Nacional, já foram mais de 150 operações no país, segundo o Ministério da Justiça. Um incentivo à cultura. A Lei Rouanet permite que recursos que seriam pagos como imposto de renda sejam destinados à cultura. Neste ano, 3.500 projetos já foram selecionados para receber o incentivo. Durante oito anos, o fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado viajou por mais de 30 países e registrou locais e pessoas que ainda conseguem se manter longe das mudanças provocadas pelo mundo moderno. A exposição Gênesis revela o que ainda há de intacto e de mais preservado no nosso planeta. É um documento extraordinário, né? O trabalho que ele fez nos locais já merece toda a nossa homenagem. Ir até esses lugares distantes, cheios de dificuldade para chegar até lá e documentar isso já é uma proeza, né? Sebastião Salgado não tem nem o que falar, né? É sentir as texturas, as cores e as fotos trazem informação também, né? Não é só... é completo, é maravilhoso. Sebastião Salgado é um dos mais renomados fotógrafos brasileiros. Essa exposição aqui em Brasília teve o patrocínio da iniciativa privada pela Lei Rouanet, que por meio de renúncia fiscal permite o investimento em projetos culturais. E quem ganha é o público. Acho super importante trazer os brasileiros para serem expostos aqui, porque a gente precisa conhecer um pouco da nossa arte também. E as fotos dele são maravilhosas, são deslumbrantes, ele pega a cada momento que só ele faz. Eu acho que ter oportunidade de ver isso ao vivo é maravilhoso. O projeto para a exposição Gênesis foi aprovado em julho, em reunião da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura. O valor aprovado para ser captado pela Lei Rouanet foi de 945.380 reais. São os projetos nas mais diversas áreas culturais. Então tem projetos de linguagem como dança, artes cênicas, música, música instrumental, recuperação do patrimônio histórico, construção de centros culturais, projetos de artes visuais, exposição de artes. Então são projetos nas mais diversas áreas culturais. Esse ano já foram aprovados aproximadamente 3.500 projetos e desses 3.500 projetos que já tiveram autorização para captar recursos, aproximadamente 1.700 já obtiveram êxito na captação de recursos. A Lei Rouanet permite que recursos que seriam pagos como imposto de renda sejam destinados à cultura. O valor é de até 6% do valor devido para pessoas físicas e de até 4% para pessoa jurídica. As empresas fazem um adiantamento daquele valor e apoiam um projeto cultural e no exercício fiscal posterior, eles deduzem daquele valor investido durante a declaração anual de imposto de renda. No último mês, 480 projetos foram aprovados para captar recursos pela Lei Rouanet. Todos os anos, os projetos podem ser apresentados entre 1º de fevereiro a 30 de novembro. Todo procedimento é online e feito no site do Ministério da Cultura. A participação do Estado é decisiva no incentivo à cultura. Nós precisamos muito disso. O país precisa disso mesmo. É incentivo à cultura, ao esporte. É isso que faz um grande país. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.